Eu levei e foi ganhar Eu levei, casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, café e sal sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra quê? Mas quem ainda quer receber? Eu levei, dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG, nem um fogão Quatro poucos, eletrolux e você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei, casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, café e sal sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra quê? Mas quem ainda quer receber? Eu levei, dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG, nem um fogão Quatro poucos, eletrolux e você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Doeu, doeu, doeu Mais erro, mais erro, mais erro Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro de tudo que eu fiz Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi ganhar, eu levei foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi ganhar Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa do jantar agora é só um fogo Tavei um quarto de casal, se eu tô morando só Não, só até o meu cachorro parou de gritar Parece que o tempo não quer mais parar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Eu só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa do jantar agora é só um fogo Maqui um quarto de casal, se eu tô morando só Não, só até o meu cachorro parou de gritar Parece que o tempo não quer mais parar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama tanto fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar o passado Se eu pudesse voltar o passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que é que eu vou fazer Se você for embora Como é que eu vou contar para o meu coração Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama tanto fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar o passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que um sentimento é mais do que prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo por você Não posso negar que viaja em teu corpo Meu beijo é meu vício Teu cheiro, teu corpo Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo É sem minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que um sentimento é mais do que prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo por você Não posso negar que viaja em teu corpo Meu beijo é meu vício Teu cheiro, teu corpo Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo É sem minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo É sem minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Eu sou dependente E eu sou dependente Eu sou dependente Legenda Adriana Zanotto